Vamos lá, tem terno de dois botões? Tem terno de um botão e tem terno de dois botões. Um botão e dois botões? Um botão e dois botões. Ou da temporada, maravilha. A história da alfataria dessa coleção é uma história de alfataria casual mesmo. Dentro dessa nossa busca por uma coleção colorida, a gente identificou alguns personagens interessantes, sob esse ponto de vista, que são pessoas que conseguem misturar cor, misturar formatos e silhuetas de roupas, e ainda assim estarem sofisticados. E eu acho que um personagem muito importante para os homens dessa coleção foi o Johnny Depp, que ele usa uma alfataria casual muito bem montada. Me mostra um exemplo do que você chama de alfataria casual. Bom, esse é um terno jaquetão, a silhuetado, de um botão só. E aí você vê um viés em flúor de coleção, passando por toda a peça, enfim, trazendo uma casualidade maior para a peça. E aí quando a gente fala de Johnny Depp, a gente está falando da alfataria com a cintura bem alta. Ela vai em cima do umbigo. Bem anos 40. Bem anos 40. E um camisão de seda, mas que tem uma história de rústico, apesar de ser seda, e uma textura bastante interessante, que remete muito à história do Johnny Depp. A gente tem um xadrez de coleção, ele pontua a coleção como um todo. Olha, a estampa é linda. Temos uma listra de coleção, que amarra também a coleção, que aparece em cardigan, e principalmente em Cachiquércio. A história do Cachiquércio é uma história que a gente leva à frente por acreditar de fato que é bacana. E nessa coleção ele aparece novamente. E aparece tanto no tecido plano, na seda, como no tricô. Bom, aqui a gente tem o que você já tinha me mostrado, o pijama. Sim, sim, sim. E é bom você me contar, porque até para dar uma explicada dessa tua influência do pijama, se tem alguma coisa a ver com a Prada, que a Miúcia fez, e pelo visto não tem nada a ver. Não, eu tenho um pijama que eu uso para dormir, que era do meu avô. E a minha namorada me fala que, pô, ela odeia o pijama, e ela fala que só dava para ser usado numa passarela. E, enfim, eu sempre tive muita vontade de usar, quer dizer, sempre, já duas temporadas, mas não tinha muito a ver com o tema. Dessa vez, como a gente está falando de Dandes, da Silva, fazia total sentido usar um pijama com a nossa estampa de coleção. E ele recebe um cardigan em cima, em tricô, então fica super gostoso. Maravilha, os acessórios são alucinógenos, né? É, assim, isso é um floral hibisco que a gente também pontua a coleção, principalmente nos acessórios. Tem um tafetá que recebe esse hibisco no tom sur tom também, que aparece na coleção. É... Que é um hibisco. E eu acho que o homem contemporâneo, ele, a cada vez mais, é... quer uma peça que tem uma informação que é só para ele, que vem escondida dentro da peça, né? E a gente tem trabalhado isso muito no produto. Por exemplo, toda a fataria dessa coleção é trabalhada numa linha de costura, ela vai mudando de cor, tá vendo? Ela começa pelo verde, passa para o azul, vai para o laranja, enfim, isso acaba assinando a coleção também. Maravilha. E o outro...